Seja muito bem-vindo ao Dois Dedos de Teologia, eu sou o Iago Martins e essa é a última vez que você está no meu escritório. Dá pra fazer um clickbait safado, né? Meter um clickbait safado assim. A última vez que você estará no meu escritório. Você já viu o último vídeo do canal, sabe? Eu já usei esse recurso ridículo, Tuley. Pelo amor de Deus, em algum vídeo? Será? Dois Dedos de Teologia. Último vídeo. É isso. Não, não tem nenhum lá. Tá, eu tenho o último Teólogos do Twitter. E assim, quando eu gravei o vídeo, eu não disse que era o último não, tá? No título tá o último Teólogos do Twitter. Ok, mas no vídeo eu digo, ó, talvez seja o último. Não dá mais não, não consigo mais gravar esse programa, não sei o que, blá, blá. Voltei, mas voltei com um novo formato. Eu mudei o Teólogos do Twitter para um formato diferente, tá uma outra coisa. Então, é, vai, 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 vai. Acho que passa. O bem que vai ficar dizendo, ó, o último vídeo do canal, não sei o que. Não cai, não cai. Mas a gente tá de mudança aqui no Dois Dedos de Teologia. E esse é o último vídeo que você vai assistir neste cenário, neste escritório. Você me pergunta, e o motivo é porque a gente alugou um espaço para o Instituto Schaefer de Teologia e Cultura. Se você não sabe, o Instituto Schaefer é a sede de onde saem todas as atividades que a gente desenvolve aqui. Uma delas é o Dois Dedos de Teologia, mas o Instituto Schaefer saiu com a nossa editora, saiu com os nossos cursos, saiu com o nosso clube, e assinatura literária, sai tudo. E saiu o Dois Dedos de Teologia. E a gente tinha um escritório pequenininho lá no Montese, não sei quem é do Ceará, você sabe onde é. E a gente alugou um espaço novo, uma casa bem grande. Tava bem velha, só um tempão fazendo reforma nessa casa. E agora a gente tá de mudança, não vou mais gravar vídeos em casa, não vou gravar vídeos mais no meu escritório. Agora esse escritório vai ser um escritório, eu vou poder trabalhar nele apenas para estudar e coisas assim. Ler meus livros, toda a parte de gravação de vídeos de estúdio, não estará mais dentro da minha própria casa. Vai para um escritório à parte. Então fiquem de olho, em breve teremos um novo Dois Dedos de Teologia por aqui. Então avisa o Dado, bora para mais um Pergunte ao Pastor. O programa de respostas rápidas para perguntas curtas dos membros aqui do canal, que eu deixo perguntas aqui embaixo. E então são respondidas. Se você quiser ter suas perguntas respondidas, vira membro do canal, aparece um selo aí do lado do seu nome, sempre que você comenta. E o selo vai mudando de cor a partir do momento que você fica por mais meses aqui, coisa fina. Deus realmente revela os problemas dos membros para os pastores, assim como as igrejas neopentecostal? Olha, aí vai depender do modo como você interpreta a atualidade dos donos espirituais, tá? De qualquer forma, a palavra de Deus é poderosa e eficaz. A gente, quando prega o Evangelho, a gente alcança as pessoas que nos ouvem. Às vezes você nem sabe qual é o efeito daquilo que você está pregando na vida de quem te ouve. Às vezes você fala coisas que são só exposição bíblica e que muitas vezes afetam as pessoas e parecem revelações claras sobre eles. Às vezes você tem um tipo de impressão, alguns dos chamais de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Bom, aí vai da sua teologia, mas é totalmente possível que pastores, no seu exercício pastoral, possam, guiados pelo Espírito Santo, tocar em áreas da sua vida que, às vezes, o pastor nem sabe que é uma área que precisa ser tratada. Agora, esse negócio do pastor, ah, Deus está me revelando, esse é o teu problema, esse é o teu pecado e tal, eu tenho muita dificuldade com esse tipo de coisa. Iago, já que você gosta de engenheiros do Havaí, acho ok um cristão ir para um show do Huberto Jessinger. Eu fui para um que esteve aqui no Dragão do Mar, esse ano, aqui em Fortaleza. Tô errado. A gente tem que ser cuidadoso sobre a nossa participação em eventos que não são cristãos. Aí você pode colocar um jogo de futebol, você pode colocar uma ida na boate, você pode colocar um show, você pode colocar um casamento, um aniversário. Existem ambientes variados e a gente tem que entender as peculiaridades da nossa participação em eventos que são da cultura, que não são eventos nossos como cristãos. Pensa num show, não é? Um show é um ambiente que pode ser muito variado. Você pode ir para um show que é focado em pegação, em bebedeira, em gente se agarrando à tua volta, em gente querendo te agarrar ou você querendo agarrar a gente, com letras que absolutamente desonram a Deus. Outros ambientes, pode ser um ambiente de apreciação artística mesmo, de você ouvir uma música legal, de você ouvir ali uma letra que você gosta. Tudo depende de como será o ambiente do show. Às vezes você vai achar que o ambiente é outro, aí é ruim. O que eu diria é, ir para apresentações musicais seculares, para mim, na minha vida, sempre passa por averiguar o espaço onde vai acontecer aquele show. Primeiro eu olho para a banda, né? Eu geralmente não escuto já bandas que sejam imorais ou indecentes ou o que quer que seja. Mas uma banda que eu gosto, que tem uma poesia boa, que tem uma musicalidade que me agrada, vai ter uma apresentação? Tá, onde é que vai ser? É um teatro? Opa, aí é show. Show em teatro é top, entendeu? Porque é sentado, é tranquilo. Ah, em outro ambiente? Certo. Como é que vai ser aquele ambiente? É um ambiente que eu sei que vai ser bem propício a eu estar rodeado de imoralidade? Aí eu nem consigo curtir o show. Porque eu só vou estar ali com um monte de gente fazendo coisa muito errada à minha volta, porque eu vou ficar triste de ver tanto pecado explícito ali. Então, eu passaria sempre por essa análise do cuidadoso do lugar. Aí eu ia olhar outros shows que eu trouxe naquele lugar, pergunto para os meus amigos, a gente já foi no lugar tal? Como é que é lá? Então, tento pensar dessa forma. Cristão pode ser ator? Pode, mas dá trabalho. Eu lembro quando eu conversei com a Karina Bach, e ela disse que tinha deixado de atuar antes de se converter. Ela se converteu, mas antes de se converter, ela já tinha deixado de atuar. E ela disse que ela não aguentava mais beijar na boca de homem que não era marido dela, de ficar semi-nua, de ficar expondo o próprio corpo e coisas assim. E ela disse uma coisa que eu achei bem interessante ensinando. Se, Thiago, novela não é igual filme. Uma coisa é você ser um ator de Hollywood, hiper requisitado, que você lê o roteiro e eu quero esse roteiro e não quero aquele. Outra coisa é você atuar na novela, que você recebe o roteiro no dia, e tá ali e você não tem força de dizer, ó, isso aqui eu não faço. Um ator no começo de carreira e um ator que tá galgando lugares altos, ele não tem o poder de dizer isso aqui eu não faço. Ele vai ter que fazer. E acabou. Então, assim, beijo, falar palavrão, apresentar valores errados, expor o próprio corpo, muitas vezes são coisas que você vai ter poder nenhum de veto na sua própria atuação profissional. Então, cristão pode ser ator? Pode. Mas dá um trabalho grande. Eu acho muito difícil você conseguir um espaço bom nesse mercado, entendeu? Você vai estar muito, muito limitado no mercado da atuação. Como eu posso argumentar com um católico que Pedro não é o primeiro papa? Simples, tá bom? Primeiro, Pedro não se arroga tal coisa em nenhum lugar. Se Pedro fosse algo tão importante como o primeiro papa, Pedro diria isso. Pedro em nenhum momento diz isso quando ele escreve o texto dele, seja na primeira ou na segunda epístola, seja no modo como ele prega e se apresenta no livro de atos. Em segundo lugar, o conceito de papa é um conceito muito posterior na história da igreja. O termo papa só passou a designar o bispo de Roma e um líder da igreja ali pra século IV, século V. Não é algo que vem da escritura ou do cristianismo imediatamente pós-apostólico. É uma invenção bem posterior. Em terceiro lugar, o primeiro líder da igreja primitiva foi Tiago. É só ler o livro de atos, é só olhar as fontes históricas daquele período. Tiago foi o primeiro pastor, o primeiro líder da igreja em Jerusalém e ele que teve a primeira grande voz ativa sobre toda a igreja. Não foi Pedro, foi Tiago. Se você fosse eleger um papa, seria Tiago e não Pedro. Então a ideia de Pedro ser o primeiro papa é teologicamente errada e historicamente falsa. Não representa como a igreja se manifestou naquele tempo. Não representa como Pedro se apresenta naquele tempo. E é claro, um exagero imenso do que significa Pedro ser a pedra da igreja. Muitos protestantes creem em Pedro como pedra da igreja, mas ninguém deriva daí que Pedro era um papa. Pedro é a pedra da igreja no sentido de representante dos apóstolos como aquele que funda a doutrina do cristianismo primitivo. Nós seguimos o Novo Testamento como foi fundado pelos apóstolos. Pedro os representava. A gente tem um vídeo inteiro sobre isso, sobre Pedro ser a pedra da igreja aqui no canal. Pastor, as exigências de Cristo para as igrejas da Ásia no Apocalipse implicam a salvação? Elas não seriam salvas se não chegassem ao ponto de Jesus não ter nada contra elas? Calma aí. Jesus está escrevendo as igrejas, e as igrejas de fato, localizadas em certos ambientes específicos. Jesus está mostrando quais são os pecados e as bênçãos daquelas comunidades. Do que é que eles vão bem e do que é que eles vão mal. Mas são igrejas, são igrejas de fato. Ele chega a dizer para uma delas que ela seria removida, que o candeiro seria removido do lugar. Ou seja, aquela igreja seria morta se eles não voltassem atrás no caminho. Então não, não significa que as igrejas precisam ser perfeitas e sem nenhum pecado para serem igrejas de fato. Mas elas devem buscar arrependimento e buscar vencer os seus pecados para continuar vivendo como igreja. Aquelas igrejas que não viviam em arrependimento de seus pecados são igrejas que seriam extinguidas da existência da terra porque Deus não ia permitir que elas continuassem. Nenhuma igreja é sem pecado. Nenhuma igreja é sem erro. Nenhuma igreja existe já isenta da necessidade de arrependimento. João escreve que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Não é? É mentiroso. Então todos nós temos pecados. Logo, as igrejas compostas de pessoas possuem pecados também. O que a gente precisa viver em arrependimento todo dia. Iago, você acha que um exercício efetivo de aconselhamento bíblico substituiria aquilo que a terapia fez para ajudá-lo do tratamento da depressão? Vamos lá. Aqui a gente vai entrar em uma zona um pouco complicada, certo? Primeiro, o que a psicologia faz é algo exclusivo? É um tipo de técnica exclusiva do saber psicológico? A resposta é que nem sempre. E por que eu digo isso? Porque muito do conhecimento psicológico é nada mais do que um aperfeiçoamento do senso comum. Isso eu não estou falando em termos negativos. É que muito da ciência é um aperfeiçoamento do senso comum. Então muito daquilo que você faz dentro de um consultório com um psicólogo é algo que poderia ser feito em tese, no sentido de possibilidade, em outros ambientes. Então muitos dos insights e muito do modo como a terapia me beneficiou na minha vida são coisas que eu poderia ter encontrado conversando com meus pais. Que eu poderia ter encontrado conversando com minha esposa. Que eu poderia ter encontrado batendo papo com meus amigos. Que eu poderia ter encontrado no aconselhamento pastoral. Mas eu não encontrei. E aqui que está o ponto. A vantagem da terapia é que existe um ambiente controlado organizado com uma agenda e uma rotina para aquele fim específico. Então pra mim é muito difícil me encontrar com um amigo pra bater papo uma vez por semana por uma hora pra eu falar sobre minhas questões e ele estar preparado pra fazer as perguntas certas pra tentar gerar em mim os insights de autoconhecimento que eu precisava. Isso é muito difícil. E isso você encontra num terapeuta. E veja, isso é diferente até mesmo daquilo que um pastor vai entregar no aconselhamento pastoral. E olha, eu vou dizer que o aconselhamento pastoral é algo profundamente terapêutico. Exige até muitas semelhanças entre aconselhamento pastoral e certas escolas da terapia. Você pensar no behaviorismo, você pensar na análise do comportamento, você pensar em teoria cognitivo-comportamental, até elementos da gastral de terapia, terapias focais curtas. Muito disso está embutido dentro do que um pastor faz sem nem ele saber. Então veja, o aconselhamento pastoral é profundamente terapêutico também. E eu poderia, no aconselhamento pastoral, encontrar aquilo que eu encontrei na terapia. Agora, pra mim foi vantajoso ter as duas coisas. Porque eu tinha um recurso a mais. Então, o aconselhamento pastoral, ele tende a ser mais diretivo. Eu sento com o pastor e eu vou ter um encontro, dois encontros, voltado pra escuta, pra entender um pouco mais do que estava acontecendo. Mas o pastor tem coisas pra me dizer. Tem lições pra me passar. Tem informações teológicas que eu preciso receber. Então, o processo de aconselhamento pastoral é um processo de me dar coisas. Então, eu sento no momento de aconselhamento e eu vou receber coisas do pastor. Então, no aconselhamento pastoral, é um momento onde eu recebo muita informação. Na terapia, não era o que acontecia comigo. Eu fui pra uma escola terapêutica, na gestal de terapia, que não era muito diretiva. Então, o que minha psicóloga fazia era fazer muitas perguntas. E não era aquele negócio de, ah, como é que você se sente sobre isso, negócio de filme, não. Ela fazia perguntas muito boas. Ela fazia as perguntas certas que eu precisava. Então, eu começava a falar qual foi a minha semana, as crises que eu estava tendo, o que eu estava sentindo. E ela ia tentando me fazer chegar a processos de me entender. Às vezes, eu não chegava e eu dizia, pô, não sei. Não sei porque é que eu fiz isso. O que é que me motivou e tal. Mas havia um processo de escuta muito bom que me levava ao autoconhecimento. Então, a terapia foi maravilhosa pra me ajudar a entender, a me entender, a entender alguns motivos, pra me compreender. Munido disso, eu chegava no Conselhamento Pastoral sabendo melhor quais eram os meus pecados, o que é que estava errado de mim e o que é que eu precisava resolver diante de Deus. E, então, a Bíblia falava muito mais poderosamente ao meu próprio coração nesse sentido. Então, pra mim, lidando com questões de saúde mental, e o meu processo de depressão estava associado a um burnout que eu passei em 2019, a terapia associada ao Conselhamento Pastoral foi maravilhoso. Se eu tivesse só terapia, não seria tão bom. Porque só com terapia, eu teria todo um processo de autoconhecimento e não teria recursos pra resolver meus problemas. Eu só teria o autoconhecimento. Se eu tivesse só Conselhamento Pastoral, no meu caso específico, do meu problema específico, eu teria várias respostas, mas eu não saberia quais eram as perguntas. Eu teria várias respostas e eu não sabia qual era realmente o problema que estava aqui dentro. Então, essa combinação de coisas me ajudou demais quando eu estava dentro desse processo. Então, você me pergunta, Iago, o exercício efetivo de aconselhamento bíblico substituiria aquilo que a terapia fez pra ajudá-lo no tratamento de depressão? Então, você tá perguntando pra mim, na minha experiência, não. Não substituiria. As duas coisas vieram juntas para o meu benefício. Ah, Iago, mas a Bíblia não é suficiente? Claro, a Bíblia é suficiente pra me dar as respostas que eu preciso. Agora, não é porque a Bíblia é a minha única fonte de fé e prática que eu não preciso de processos de saber como aplicar essa escritura na minha própria vida, ou de me entender, ou de compreender as razões e os motivos que me levam pra fazer as coisas que eu faço. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. O processo de tentar me entender e me compreender não tira a suficiência das escrituras como uma fonte de respostas para os problemas que eu preciso resolver dentro de mim. Agora, eu preciso fazer um exercício prévio de autoanálise pra poder aplicar a Bíblia em mim, né? Porque a Bíblia existe como uma fonte suficiente que eu não tenho que saber como a Bíblia responde a mim. E pra saber como responde a mim, eu tenho que entender a mim. Existem recursos pra que eu possa me entender. Agora, em alguns casos, talvez o aconselhamento bíblico substituísse que fosse bem feito e feito com recursos inteligentes e sábios no processo de avaliar e para alguns casos específicos de depressão, talvez. O problema é, a gente não sabe exatamente quais casos de depressão só o aconselhamento bíblico resolveria. Então, por padrão, em caso de saúde mental, eu aconselharia terapia e aconselhamento. Bom, padrão, saúde mental. O problema é transtorno de ansiedade, é depressão, é coisas assim. Terapia e aconselhamento. Você não vai morrer porque foi pra terapia, não. Mantenha as duas coisas. Mas talvez você largue a terapia em algum momento ou o que é que seja, mas como eu larguei e continuei só com o aconselhamento pastoral, a gente não tem que ter medo da terapia, não. O pessoal inventou um medo da terapia. Meu Deus, o terapeuta vai tirar você da fé. O terapeuta vai... Como se terapia fosse um negócio do satanás. É como se eu entrei na sala da terapia e ele tirou a minha mente e agora me controla. Sem eu ter... Se a terapia for ruim, se o terapeuta falar coisa errada, te ensinar um negócio... Você vai embora, tá ligado? Nossa, quanta anesia. Esse cara tá me ensinando coisa errada, vou embora daqui. Pronto, tem que ter medo da terapia, não. É só o cara te vendo as perguntas pra te ajudar a chegar nos pontos. Então, deixa de loucura. Mateus, qual é o propósito da literatura de lamentação? E como devemos lidar com a lamentação hoje? Temos o livro das Lamentações na Bíblia, um outro livro das Lamentações em Crônicas, o livro de Jó, Salmos e muitos outros passagens. Rapaz, olha, não que... Assim, não posso julgá-lo, claro. Mas se você ainda não sabe, talvez Deus em algum momento lhe coloque em situações de profundo lamento pra você entender o motivo dessa literatura. A literatura de lamentação são textos que fazem muito sentido quando você tá na miséria. Quando você tá no fundo do pulso. Na pandemia, a gente estudou o livro de Lamentações. O sermão que eu preguei nas primeiras semanas da pandemia, quando a gente tava em lockdown, em Lamentações, tá no livro Sermões da Pandemia. Você pode dar uma olhada. E a gente tenta analisar ali literatura de lamentação, cara. Quando a gente tá em sofrimento e em dor, o que a gente precisa é de lamento. É de possibilidade de lamento. É possibilidade de conversar com Deus e mostrar a nossa dor. Dizer Deus tá doendo. Deus eu não aguento. Deus dói, machuca, não aguento mais. E isso é uma coisa útil e boa. Deus é um Deus que tá disposto a ouvir os nossos lamentos. É um Deus que tá disposto a ouvir nossas dores. Ele quer que a gente jogue nele nossas dores. Não simplesmente jogue contra ele nossas dores. A murmuração é quando a gente joga nossas dores contra Deus. Lamento é quando a gente joga nossas dores em Deus. Com literatura de lamentação, a gente aprende a sofrer de uma forma melhor. Leonardo Temperini. Vou fazer 30 anos. Estou atrasado pra aprender grego? De jeito nenhum. Conheço muitas pessoas que entraram no mundo da exegésia bíblica já mais velhos. Então assim, você tá atrasado pra aprender a falar grego fluentemente. Então, ah, eu quero aprender a conversar com grego na Grécia. Tá velho? Vai ter que se esforçar muito pra fazer isso bem. Talvez nunca faça como nativo. Mas pra aprender a fazer a exegésia do grego do novo fechamento, rapaz, você pode estar idoso. Dá tempo de começar. Não sei se eles estão abertos nas matrículas ou significando o grego bíblico. Se estiver aberto, você aproveita aí que tá... Deve estar esgotado já. Tudo bota aí quando é que fecha a turma de agora. Corre aí, certo? Se você estiver disposto a pegar essa próxima turma. Não espera ficar mais velho, não. Já aproveita enquanto está nos 30. Kaique, paz, pastor? Queria saber mais sobre a diferença entre calvinistas e arminianos. Tem algum livro pra me indicar? O Cristão Reformado, tá? Eu escrevi esse livro como o primeiro ponto de contato com a doutrina calvinista. Então, o primeiro ponto de contato. Se você quer ser um cristão reformado, eu não sei de nada. Quero aprender. Comece com o Cristão Reformado, que ele é um texto baseado em Bíblia. Não tem muita teologia sistemática. Não tem teologia histórica. É fundamentalmente Bíblia. Então, a gente pega os textos bíblicos e analisa os textos bíblicos com cuidado e simplicidade, tá? Pra que seja um texto fácil e palatável pra você ler. Vai no Cristão Reformado, que eu tenho certeza que vai ser bem isso pra sua vida. E, ah, qual a diferença entre profetas do antigo para o novo fechamento? Ainda existem profetas e profecias no dia de hoje? Se existe ou não no dia de hoje, aí você vai lá na escola de teologia, você vai ver oito aulas do professor Antônio Neto falando sobre isso de uma perspectiva dizendo que não, e oito aulas do pastor Guilherme Nunes de uma perspectiva dizendo que sim. Aí você vai lá e chega às suas conclusões. Mas a diferença dos profetas do antigo para o novo é algo profundamente debatido dentro dos ambientes teológicos. Wayne Gruden é que chegou com uma ideia um tanto nova, mas bem elegante, de que o profeta do novo testamento é diferente do profeta do antigo testamento, porque o profeta do antigo testamento construía a teologia, avançava a revelação de Deus de modo infalível, enquanto o profeta do novo testamento não fazia isso. Ele tinha uma postura, uma posição muito mais humilde, o que seria o equivalente no novo testamento ao profeta do antigo seriam os apóstolos, aqueles que produzem novas revelações e que fundam, então, a igreja. Mas é um tema realmente difícil, realmente de trincar. Olá, pastor Iá, qual o motivo da maçonaria de dizer que Jesus foi um maçom? Sim, porque todo mundo quer Jesus do seu lado, né? O pessoal socialista diz que Jesus foi um revolucionário, o pessoal de direita diz que Jesus era conservador, o pessoal maçônico quer Jesus maçom, o pessoal negro quer Jesus negro, o pessoal LGBT quer o Jesus LGBT, todo mundo quer o Jesus no seu time, né? Todo mundo quer Jesus no seu time, porque Jesus é um cara muito amado e muito querido. Mas claro que Jesus não foi maçom, não existe absolutamente nenhuma indicação desse tipo de coisa em nenhuma fonte histórica e em nenhum texto do novo testamento. Esse foi nosso último Pergunte ao Pastor nesse lugar aqui, nesse ambiente. Se Deus quiser, no próximo vídeo a gente já está no escritório novo, lá no Instituto Schaefer. E isso talvez traga algumas mudanças, né? Aqui no canal, talvez mais vídeos por semana, talvez mais vídeos por semana, talvez mais colegas participando aqui, não sei, não sei. Mais perguntas respondidas, mais teologia produzida. Bom, estão sendo os próximos capítulos aqui no Dois Dedos de Teologia. Continue orando por nós, continue torcendo pelo nosso bem, e vocês têm ajudado muito que a gente possa progredir no trabalho que a gente tem desenvolvido de educação teológica aqui na internet. Não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações. A gente tem vídeo toda terça e quinta-feira, pelo menos por enquanto. Talvez em breve tenha mais, sempre às 10 horas da manhã. Um cheiro no seu cangote e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.